Vem o retrovisor do jeito que tu acha melhor O cara mais estranho é porque não tem freio de mão, é freio de pé Cadê o freio de pé? Tá puxado? Tem que puxar É porque é carro pesado, não pode ser na mão não, senão não entra No cabo de aço é um carro desse tamanho Não pensou, Tajado? Cabo de aço? Acho que é cabo Tem que ser no freio de pé mesmo Eu achei que eu dei trem também vai ter demorado pra me apertar esse pé de freio O volante do digitando é maior do que esse aqui É, né? Do Volvo, né? Mano, aquele carro é top demais O Volvo dele é top Bora, bora, bora É uma honra, Tajado É uma honra, Tajado, dirigir Quantos estão querendo esse lugar aqui? Tão de popó Carreta Barulho é bonito, né? É, pô Quando você passa um V6, né? É Vou fechar aqui que a gente já vai dar início a nossos vídeos Salve, Negada Tajado por cá Hoje estamos aqui com a presença ilustre do nosso amigo Val do GPS Chama E a borda da carreta dele A carreta V6 aqui, hein? A Santa Fé envenenada Estamos nos dirigindo para o encontro dos terapeutas E hoje é só ouro, hein? Deixa o negócio ficar melhor aqui que a gente vai entrar num assunto aqui que aí Vocês vão saber como é que começou a história do Val do se enveredando aí na arte Aí vocês vão ver a verdade e a realidade Na arte do GPS Na arte de Programação de base A verdade não é crua É, que aqui não tem esse negócio não Só prestar atenção aqui nos radares que agora só ando de bike Tem 700 metros Você perde, né, mano? Estamos passando direto e não tem nada, né? Bicicleta chama, pode usar É É E o negócio agora ficou apertado aqui na Santa Fé Mas tem um GPS top aqui Cadar 90 O GPS está visando a alta Bora para o encontro aí, hein? Para o encontro Ô, 5 litros Pode, pode Aquela touchadinha Os bicos abrem Não tem assim, a esquerda, hein? Dizem que não é o bico, não é a mangueira de jardim Tem 6 mangueiras de jardim Dizem que é direto Radar 90 Em 600 metros Fica em uma das duas faixas da esquerda Mantenha-se a esquerda e entre na avenida marginal de ET Tem que se adaptar de novo, cara, a dirigir Porque é questão de radar saber onde é que tá Sim, sim, isso é meio que você se acostuma, né? Eu costumo passar direto, né? Não é mesmo Mas você de bike, você vai fazer o lugar, não tá nem aí, né? É questão de farol Às vezes se o farol estiver fechado Você mesmo pode passar se estiver tranquilo, né? Mantenha-se a esquerda e permaneça na avenida marginal de ET Mas eu acho que o que irrita, assim, um pouco, tá já Pra você que anda de bicicleta É questão assim, quando tu anda de carro e vê um pouco de trânsito assim Tua porra de bicicleta, eu já tava longe no meio Eu passo aqui, eu passei segunda-feira que tava tudo parado e eu no meio do trânsito e fui embora É, mas acho que isso aí você sente uma falta de aeronave Eita Essa aí, acho que essa aí Acho que essa aí, né? Essa aí, bora, bora É, a Ailton tá doido aqui pra me dar uma benga, mas eu vou fechar ele, né? Vou fechar ele que eu não vou dar de medir um negócio desse, levar a benga de VC Deixa ele Do Fox cansado, né? Ele tá doido pra me dar uma benga e filmar esse pô Tá, tá Eu tô fazendo vídeo lá, eu não É É Ó, Valdão, vou falar uma coisa que vem do coração, ó Ó, viu, tá Ter você aqui presente no seu próprio carro E eu dirigindo Quantos não queria Quantos, quantos Programador de base não queria ter você aqui Tá, tá, acho assim Ó, viu, tá aqui Então, cara, não é puxação de saco não, que vem do coração mesmo, cara Coração Os caras da resenha, ó Aí, através do vídeo que rola aí, tu consegue monitorar pelo celular, tá, gente? Consigo ver tudo isso daqui É bom por causa disso, né? Mesma coisa é o esquema do drone, né? É Mesma coisa é o drone, tudo pelo celular Cara, eu tenho vontade de pegar uma bomba dessa aqui, ó Fuzio Fuzio Não, mas disse que esses aí não dá problema não, pô Fuzio, é, mais os anteriores lá, tá problema Eu acho lindo, cara Acho lindo, cara Mantenha-se direito aí em direção para o terminal Isso é bonito demais, né? Motor aspirado Motor forte é bonito demais, cara O barulho é bom Eu subo aqui, ó, quando vou pro aeroporto Vai Vai embora no meio do povo mesmo, não dá nada Vamos no meio do povo É que os caras também agora tem que tomar cuidado, né, mano? Não é que nem antes, né? Você vê aqui os caras... Você tem que saber o que tá fazendo, né, cara? Porque muita gente entra do nada, você tem que tá bem sinalizado É, na verdade, você tem que prestar atenção em você e olhar pro motorista também pra ver se ele tá te vendo, né? Exatamente Tem muita situação dessa que você entra no lugar arriscando que o motorista vai te ver, aí é outro problema É complicado caminhão, porque o cara não te enxerga, né? É ponto cego, né? É a maior distância A não ser só aqueles novos lá que você vê que tem os retrovisores já pra ponto cego É, então, meu amigo, vamos ao assunto que é do vídeo Já tá uns 5 minutos enrolando aqui Vamos ver, vamos revelar como é que começou a trajetória do Valdo no GPS Desde o começo É, a história, a história assim, bem resumida, porque é bem complexa, né, Tadio? Então, vamos meio que resumir mesmo, porque... É, a gente pode cortar nomes, pode cortar... É, vamos resumir mesmo assim, né? Na verdade, quando eu comecei a mexer com GPS, eu fui procurando alguns GPS pra comprar e eu comecei a mexer, né? Comecei a atualizar e comecei a pegar gosto sobre o GPS e falei, ah, vamos começar a usar aí uns GPS aí Só que chegou um determinado momento que eu comecei a comprar esse GPS, tipo assim, eu tinha 2, 3 E aí eu comecei eu mesmo a tentar atualizar, buscar informação na internet, porque assim Os GPS da Garmin, principalmente, eles são bem restritos de informação Você não consegue achar muita coisa se você não procurar em questão de atualizar e tal E aí chegou uma hora que eu aprendi, né? Comecei a mexer com GPS, comecei a pegar umas bases da internet Na época eu não tinha ainda, né? Comecei a ver... Então, o processo de desbloqueio, o processo de ter a base própria, isso aí foi bem depois Isso aí foi quando a concorrência começou a falar que a gente não conseguia mexer e tal Aí eu fui e comecei a aprender a estudar mais um pouco sobre o GPS, né? Só que até então não era um comércio pra mim Eu fazia atualização pra mim, atualizava com o pessoal que era conhecido Só que chegou uma hora que você começou a se aprofundar e o que aconteceu? Aí eu comecei a entender melhor sobre o GPS, criei a minha base própria, né? No caso, eu comecei a criar a minha base própria Que era uma base que a gente pegava na internet e passou a ter E depois... E o que falaram da tua base própria? Então, na verdade, quando eu comecei com a base, assim, ninguém entendeu As críticas? É, a concorrência não conseguiu entender a minha base porque eu criei ela muito rápido mesmo, né? Foi Uma base dessa, geralmente as pessoas demoram muito tempo, anos, pra criar uma base Então, quando eu saí dizendo que tinha uma base, aí ninguém acreditou Eles achavam que eu tava pegando a base Do nada você apareceu com a base? Exatamente, eles falaram, do nada esse cara, e o cara não tem... Eu lembro que o pessoal, o concorrência falava assim, ah, tem seis meses Esse cara é um curioso, ele tem seis meses de GPS, aonde é que ele vai ter essa base? Então, nem ele acreditou e ninguém acreditava porque foi muito rápido o processo, assim, de ter a base Na verdade, enquanto os caras estavam perdendo tempo, tentando te derrubar, você tava estudando quietinho É, rolava muito isso na época dos grupos, né? Que a gente, de dia, os caras, eles rolavam a chacota, a zoeira, e eu participava da zoeira de dia Mas, quando eu ia pra casa à noite, eu tentava estudar, tentava aprender, tentava ver a melhor forma Fora o internacional, porque aqui no Brasil a gente é bem raro de informação sobre programação E aí eu traduzi a página, né? E conseguia pegar as informações e aí consegui programar a base Essa foi a primeira etapa, mas a base não é só programar, você precisa de pessoas pra alimentar ela Exatamente E aí é onde eu tinha que ter a confiança nas pessoas, então, em primeira instância, foi duro, viu, Tajado? Imagina Ninguém confiava, né? Teve pessoas que viajou com a minha base Que eu falei, ó, leva a minha base aí, faz um teste pra ver, e voltou criticando Porque não deram tempo pra mim, assim, não, vamos esperar um ano, dois anos, porque essa base vai ficar boa Não Na verdade, o cara queria já a base completa Exatamente Exatamente Não tinha como, porque quando você cria uma base, pra ficar boa naquele segmento, a pessoa tem que andar com a sua base Sim Então a minha base, ela veio ficar boa quando as pessoas começaram a acreditar no trabalho A boa vontade também, claro, de quem viajou, porque tem muita gente que viaja e não reporta Ok, respeito, mas tem muita gente que tem boa vontade Então através dessa galera que tinha boa vontade, aí pronto, aí começaram a reportar pra mim E aí, uma das melhores bases aí do Brasil, é a única que a gente vê que tem valor de pedágio Também tem nome de cidade, que é uma coisa que ajudou muito as pessoas É, você se preocupa muito em personalizar cada vez mais a base, né? Exatamente Às vezes a coisa não tá bom, tira, põe outra O cinto de segurança É, isso também foi legal Verifique os faróis Val do GPS, deseja uma boa viagem Eu sempre quis fazer isso, exatamente Eu sempre quis fazer algo também pra ajudar as pessoas Eu sempre programei algo, não só pra, ah, eu quero ser melhor Eu quero programar algo que as pessoas usem e falam, não, isso aqui me ajudou É tão legal pra pessoa, mano, assim, falar, ó Ó, Val, tem um lugar ali, cara, e eu precisava de um posto E quando a base avisou o posto, nossa, eu fiquei alegre e tal Exatamente Então eu fui nessa batida, nesse segmento, assim, entendeu? É, não só aprontar a base e despachar com o povo Mas você se preocupa sempre em dar uma personalizada ao gosto da pessoa Exatamente E Felipe do Rio de Janeiro, ajudou alguma coisa na coleta de dados? O FT foi um dos caras aí, é, principal, né, que no começo foi um cara que usou muito a minha base E ele ajudou muito, ele teve uma viagem que o FT foi, cara, ele reportou muita coisa, assim, que era, sabe, dar mais de 70 pontos, exclusões É, o Jaelso também, quando viajou também Então foi um cara, uma galera que me tirou a camisa, pô Não, os caras do Rio da hora Sabe, os caras foram lá mesmo e falaram, não, Valder, aqui tem isso E o FT é o cara que atualiza alguns GPS lá no Rio de Janeiro E ele usa a minha base porque ele confia na base, entendeu? Sim É um cara que também, se tiver, quer ver que tem alguma coisa que não tá avisando, ele reporta Então é isso que a gente precisa, o bom senso, tá ligado? É, lógico Eu percebi que o Luizinho também tava coletando vários pontos da área dele Porque não é só 116, 101, 381, né, tem que ser aquelas, aquelas rodovias mais escondidas, né? É, exatamente E o Luizinho fez, eu tava percebendo que tava pegando vários pontos lá Cara, o Luizinho, ele foi crucial por quê? Porque ele foi num trecho que não é comum as pessoas passarem Exatamente A gente tá falando Nova Sur, é, Rio Real, são tudo trechos, não muito radar Mas são muitos trechos que tem muitas lombadas importantíssimas da via E ele foi pra esse trecho, ele reportou tudo Então qual que é a diferença? A diferença, por exemplo, quando ele passa e ele realmente vê que tem aquilo, ele reporta No próximo viagem que ele for fazer agora, esse trecho que ele vai, já vai E outra pessoa também, por coincidência, às vezes é de Rio Real, vai pegar esse atualizado, entendeu? Não, mas o Luizinho, você é louco, ele reportou muita coisa, mas foi muita coisa mesmo Lombada, fez questão, o cunhado dele parava assim, ele falou, vai cair Então você vê que quando tem essa parada de união, inclusive eu voltei a falar sobre isso Eu vou fazer uma reflexão aí no encontro, eu vou falar justamente sobre a união, tá ligado? Quando a gente se protifica, tem uma união um pelo outro Então quando a gente a junta, a gente a extensão acaba tendo um resultado melhor, entendeu? E o que eu acho legal, cara, o que eu acho muito legal é dar um crédito pra galera que merece Porque essa galera que abraçou a causa da base, eles não tiveram visão de ter um retorno financeiro nisso Eles fizeram apenas pra ter uma base nobre pra todo mundo Então essa galera aí merece bastante Você dê os créditos pra esse pessoal porque abra a sua causa sem interesse, entendeu? E aí é aí que dá certo Exatamente, que é a parada de sem custo mesmo, né, cara? Você chegar lá, mandar algo, ó, tô te mandando algo Aí foi assim, foi igual no começo, quando eu fui programar a base Muita gente deu essa força, falou, não, vou importar pra você aí, esse tranche aqui tá assim e tal E cada um fez parte, né, por isso que eu costumo dizer, cara, essa base não dá bem nenhuma aqui logo É, dá bem nenhuma aqui Vai ficar logo, porque eu ficava pra trás pra ele escrever logo o que o V6 faz Não adianta vir atrás, né, a bem já foi registrada Ai, caramba Olha o ciclista aí, ó Tá já dando pra deixar aqui e pegar a bicicleta Tá dando dinheiro Toda bicicleta que ele vê, ele fala Tem que cumprimentar, rapaziada, essa galera aí é... Toda bicicleta, ele fala aí, essa galera aí, essa aí é do Speed Cara, é crudo Essa aí é não sei o que lá A passateira aqui, eu vim pra São Paulo num desse aí, em 94 Aí, fi, aí era só os meazinhos, pô Então, pra finalizar o assunto, a base é isso aí, pessoal Foi mais ou menos isso, o cara realmente foi estudar, não se acomodou, ainda estuda Exatamente, só pra finalizar também, em questão do desbloqueio, né Que era uma parada que quando eu cheguei no mercado, só pra finalizar, existia uma conversa, né Alguns concorrentes falavam assim, que alguns GPS não prestavam Ah, esse GPS não presta porque é norte-americano, você tem que comprar só o brasileiro Então, quando eu vim com o desbloqueio, foi pra quebrar isso também, certo? Foi pra quebrar essa ideia de que, tipo assim, se você compra um GPS lá fora, norte-americano Eu consigo desbloquear ele e usar aqui no Brasil Então, algo também que eu também fui atrás, né, me dediquei E consegui mudar isso, né, porque isso aí era uma parada que todo mundo falava Ah, o concorrente falou que esse GPS não presta Por quê? Porque é norte-americano, então bora desbloquear pra usar aqui no Brasil E foi uma coisa também que deu up, né, que o pessoal viu a minha potência Na verdade, sobre isso, falou, não, o Waldo não tava brincadeira Porque ele tá desbloqueando o GPS também, então não tem esse negócio de Ah, ele tá pegando da internet informação, entendeu? Eu sei que foi legal também, deu up E pra acabar de arrematar, o mapa de 2023, quem tem? Ah, isso só eu Felizmente, mano, a verdade é a realidade É porque eu costumo dizer muitas coisas, Tadjato, eu sou um cara que eu não gosto muito de espiritualizar tudo Por mais que eu sou um cara que eu acredito no Jesus que eu sigo Nem tudo eu espiritualizo, né, mas existem coisas que Deus colocou pra mim mesmo, cara Tem coisa que ele direcionou Então quando os caras tentaram me derrubar, não conseguiram porque eles acharam que eu tava só, saca? Uma parada dessa, em uma situação melhor, a gente conta sobre esse mapa de 2023 Porque, cara, é muito difícil acontecer isso e eu consegui o mapa, sabe? É um mapa que ainda não foi disponível aqui pra automotivo E eu, porventura, peguei um mapa, um carro, né, que é uma CM, que eu também atualizo a CM E consegui esse mapa de 2023, que no momento só eu que tenho no mercado É, eu sei como foi, mas eu digo, a não ser que alguém me pague, né? Tem o Pix, aí a gente revela o segredo e diz até onde tem o carro A manota do carro tem que entrar nesse carro, hein? Pox aqui, viu? Eita, pessoal, então é isso aí, vamos finalizar esse vídeo aqui, já tem 15 minutos Espero que vocês gostem, se gostou deixa um like Se inscreve no canal do Valdo no YouTube, também que é da hora o canal dele Se inscreve, vai lá no Facebook, acompanha o grupo dele lá Se precisar atualizar, desbloquear, instalar um mapa top GPS Garmin, hein, pessoal? É isso aí, galera, tamo junto É só procurar o carro, tamo junto E até o próximo vídeo, chama!